Aô porcaiada, isso aqui é o recado que a gente tem pra dar pra vocês, mas chupa, chupa com o maldado. Chupa, palmeira, chupa, palmeira, chupa, palmeira, chupa, palmeira, chupa, palmeira, chupa, palmeira. Eu vou zoar, eu vou zoar, hein? Eu vou zoar. É, é, pediram, mas é uma brincadeira, mas eu vou zoar, hein? Maestro, qual é a música? Vamos ver qual é a música. Oi? Vai que coisa, pra que fazer isso? Chupa, palmeira, vai que coisa, pra que fazer isso? Vai que fazer isso, vai que coisa, não? É, 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 mas quando, quando ganha, ninguém zoa, mas quando perde, fica essa zoeira, vai que coisa. É pro Dejaí da Áudio Verde, é? Vai que coisa, pra que fazer isso? Tchau. Vai que coisa. Vai que coisa. Vai que coisa. Chupa Palmeira 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 Espanhol Júpã palmeras 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 Este vale para ser cerdote Cerdo, hijo de la chingada Muitos besos e muitos abrazos Júpã palmeras 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 Chuva, Palmeiras! É polícia! Chufa, Palmeiras! Chuva, Palmeiras! Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Eu lhe não ganho, não ganho Eu lhe não ganho Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Eu lhe não ganho Eu lhe vou Eu lhe vou Eu lhe vou Eu lhe vou Obrigado.